E o Rafael foi um cara, assim, pra mim, que ele foi o primeiro cara que me deu a oportunidade de lutar, né? Porque eu estudava à noite, antigamente, né? Então eu ia à tarde pra academia e da academia eu ia pra escola. Direto? Direto. Aí, acho que era uma quinta ou sexta-feira, aí eu tava com a mochila da escola e o Rafael falou, ó, a equipe tá indo lutar lá em Nova Friburgo, quer ir? Eu falei, Rafael, mas eu só tô com a mala da escola, não tenho escova de dente, não tenho a cueca, não tenho nada. Ele falou, não, vamos que a gente dá um jeito. Eu liguei pra casa, naquela época eu não precisava de documento nem nada, falei, ó, mãe, tô indo lutar no Rio de Janeiro. Aí pegamos e a gente foi, a gente foi de ônibus, né, deu 21 horas de ônibus, cara, até Nova Friburgo. Foi até o Rio e do Rio até Nova Friburgo. Aí, chegando lá, né, teve várias histórias, né, na época eu era cabeludo, né, eu era cabeludinho, e todo mundo já era meio careca. Aí o Rafael falou assim, todo mundo vai raspar o cabelo. E os caras já eram careca, né. Aí eu fui lá, raspei o cabelo, aí eu voltei careca. Raspei lá, já tava lá no Rio, né. Tá bom. Raspei o cabelo lá, até teve um lance, que tava o time todo andando assim lá no Rio, né, lá em Nova Friburgo, e tava vindo, olha, tava vindo o time todo. A gente tava em, era um cinco que eu lutar, mas o mestre é seis pessoas. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O Ricardo é rápido, né. Rápido, né. Rápido. A cobra lá atrás, dava pra ver que a foto era na academia, né. Quantos anos ali, Vandir? Eu tinha uns 16, 16, 17. Virgem. Sim. Essa cara, esse foi um dos motivos eu começar a treinar. Ah, é? Foi, foi. Foi, foi. Aí, os seis estavam andando no Rio de Janeiro, lá no evento, e tava vindo uns 15, que era a equipe do Rio, né, do Rio do lado ali, né. Nisso, porra, a gente era muito folgado, a gente abriu assim, foi um do lado do outro, assim, foi passar no meio dos caras, né. Pô, era muito unido o negócio. É, a gente foi passar no meio dos caras, aí eu, quem, justo ele, né, o Rafael, né. O mestre, mestre. O Rafael, o cara passou no Rafael e pá, deu um ombrado no mestre, assim, e falou, não, olha, ele já virou, ele disse no patografe, ele virou, tirou o óculos, assim, como é que é? E já, pô, já foi abrindo uma roda, o cara já tirou a camisa, o cara tirou a camisa, o cara todo cortado, assim, umas marcas de faca, as coisas. O Rafael, vamos aí, vamos aí. Só os dois. Era legal isso aí, porque era mano a mano e não tinha, era no mano e no mano, como respeitava, e todo mundo respeitava, né. E o Rafael já deu um cara do lado do time deles, não, 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 vamos deixar pra depois do campeonato, todo mundo vai lutar, não sei o quê. Ei, Toro, fala aí, Toro, o Toro vai falar as páginas. Página 8, capítulo 2. Aí, vamos deixar pra depois, deixar pra depois, aí. Ih, deixar pra depois. Aí, o legal foi que a nossa equipe, todo mundo ganhou. Ganhamos em todas as categorias. Quantos eram, quantos foram lutados? É, uns 5, né. Todo mundo ganhou? Todo mundo ganhou. Puta, que nada, né. E aí eu peguei um cara moreno alto, assim, né. Bonito, bonito? Não, 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 mais ou menos. Fossei um loiro, né. Aí, o, o, segurei o clinch no colchê, ele, acho que um 20 segundos, assim, deu uma joelhada na cara. Puta, imagina. E dali pra frente. Mas era, era vale tudo. Não, era, era moitai. Moitai, moitai. Nessa época, eu ainda não treinava jiu-jitsu, né. Moitai-zeira e todo mundo ganhou. Que loucura. Imagina que a felicidade, hein, Tordi, por um negócio, todo mundo junto. De repente, vamos, 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 vamos junto. Como assim, vamos, vamos, vamos junto. E foi, meteu o carão e foi. Foi lá, assumiu o cabelo ainda. E a cueca, a gente fez a cueca. Sei lá, que ainda é azar. O pessoal se vira, né. É, né. Naquela época. Por exemplo, o Vandy conta uma historinha, aquela que todo mundo lutou, acho que o Messi me contou uma vez, todo mundo, não tinha sunga pra todo mundo. Imagina, na época não tinha sunga. Era uma sunga pra todo mundo. Né, Vandy? Um tinha uma sunga lá aqui. Um tinha uma sunga. Aí ia passando a sunga, ia passando de um pro outro. Que loucura, imagina. Lutou, lutou, já tira a sunga, dá aquela... E passa pro parceirinho. E o olor. Hein? Ah, isso é de menos, né. O de menos era o olor. Imagina os bichinhos, os negocinhos. Passando pro amigo. Do amigo não teve o meu. Aquele chatinho. Ah, é, é. Hein, Thor? E como é que tu vê tudo isso aí? Tu chegou a pesquisar tudo isso aí sobre o teu pai? Óbvio, né, que tu viu a carreira... Até quantos anos, Thor? Cara, eu tô com 19, vou fazer 20 esse ano. Mas eu vi várias lutas do meu pai. Uma significante foi a primeira luta de MMA que ele fez, que ia ser no mesmo ginásio que eu ia fazer a luta de jiu-jitsu. Mas, infelizmente, daí eles trocaram o lugar que eu ia fazer o campeonato. Mas essa luta aí, ele pegou o... Qual que era o nome dele? Era o Dilson. Dilson do... Dilson Filho. Um evento que eu lutei no... No Ibirapuera. Com quantos anos você tinha aí, Thor? Ah, eu... Não, não, não. Eu vi esse no YouTube, né? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Qual que era o nome dele? O... Arthur Marela. Você deu aquele... Aquele cara grandão, assim. É a primeira luta de MMA que você fez. É o Dilson. Eu quero... Qual que é o apelido dele? O Predador. É esse mesmo. O Predador. Então, esse é o seguinte. Foi o seguinte. A gente chegou nesse campeonato. Era o primeiro campeonato brasileiro de Vale Tudo, em 96. E era pro Pelé lutar, né? O Pelé lutar. E o Macaco... Foi quando teve a primeira luta do Pelé com o Macaco. Foi um grande primeiro clássico. Foi um aquele... É. Aí a gente chegou no ginásio. E as equipes eram muitas... Era um torneio em todos os pesos. Então, era muita luta. Eram três, quatro lutas em cada peso. Então, as equipes ficavam em volta, assim, do ringue. Aí, nisso, passou um cara, assim, um cara grande, assim, um polaco, com a camisa de time. 33, assim. Passou, começou a se encarar com o Pelé e tal. Meio que se olharam, assim... Era muito mais isso antes, né? Da encarada, do negócio do... Pesava o clima, né? Aí, aquela coisa vai rolar, não vai e tal. Aí, os caras falaram, esse aí é o Predador. Pô, ganhou um campeonato não sei aonde. Ganhou um campeonato não sei aonde. Deu o cabeçado de fulano não sei aonde e tal. Aí, foram passando as lutas. Uma, outra. Denunciaram. Mandelé e da Silva, do Paraná. Aí, subiu. Os caras não saíram. Dilson, do Karatê, do Mato Grosso. Falei, pô, Karatê, do Mato Grosso, né? Eu subi um gordinho, né? Sei lá. É. O cara me subiu o Predador, assim. Pô, grande. Trincado. Tiro a camisa me olhando, que nem um louco, cara. Falei, nossa. Quanto ano você tinha nessa época? Eu tinha, acho que uns 20. Uns 20. Aí, eu falei, quer saber? A hora que o juiz saiu da frente, eu vou pra cima do cara com tudo, né? O cara maior que eu, vou fazer o quê? Aí, o juiz saiu da frente. Tem até o vídeo no YouTube, quem quiser ver. Ó. Mandelé e Silva versus Dilson Filho. Bota aí. Aí, a hora que o juiz saiu da frente, eu fui pra cima do cara, o cara se abaixou, me deu uma baiana. Pá. Começou, ó. Passou. Aí, eu comecei a sair e tal. Aí, foi indo, foi indo, foi indo. Aí, consegui ganhar a luta, né? Por pontos. Não, ganhei por um... Nocaute. Nocaute, acho que com cinco minutos. Ah, é? No primeiro round, então? No primeiro round. Mas foi uma luta super difícil, assim. Meu Deus. Aí, eu cortei os dois olhos, quebrei o nariz, quebrei a mão. Eu não pude continuar no torneio. Era um torneio de três lutas. Três lutas. Que o campeão ganhava 10 mil reais. Ó, 10 mil na época, mano. Era 96, era uma grana. 96. Mas aí, eu ganhei a primeira, mas acho que não acabou que eu não... Olha lá, Lavande, ó. Acabou que eu não... Então, ó. O juiz falou, saiu da frente, eu vou pra cima, ó. Ó, pum, o cara pegou e... Ah, mas levantou no terceiro andar. Levantou no terceiro andar, é. Aí, aconteceu uma coisa bem interessante aí. O cara começou a apertar, né? E o mestre estava do lado, o mestre Rudimar. Ele falou, sai pra fora, sai pra fora. Pra tentar sair pra fora do ringue, né? Se eu saio pra fora do ringue, a luta continuava. Mas dá pra ver, o cara tinha uma noção boa de jiu-jitsu, ó. Não, ele é malandro. Eu tô vendo que ele botou a mão entre as pernas ali, pra tu não fugir o quadril. Aí, eu tentei ir pras costas naquela jogada. Ela já metiu a cotovelada na nuca ali. Já esgrimei por dentro pra tentar sair. Ó, essa aí, aham. Aí, nessa daí, o que o mestre falou pra eu sair do ringue, a hora que eu tô saindo, o cara me deu uma ajoelhada na minha cara. Aí, eu tava com metade do corpo pra fora. Agora, pro peito, me deu uma ajoelhada. Aí, eu voltei e falei, agora você vai ver. Agora você vai ver. Só que eu voltei mesmo. Mas olha aí, ó. Ele fala pro corner, pegou o gás, pegou o gás. Ah, ele falou isso? Ó, pegou o gás. Vamos lá, vamos ver. Quando voltou, ele já me encaixou mais uns. O cara era bem em si. É bom, aham. É, vai. Aí, a luta foi indo, né? Qualquer é maior que tu, Vandir? Quanto, quantos... Eu tinha em cento e poucos quilos. Eu tinha uns 80 e pouquinho. Não pode ser, Vandir. Absoluto mesmo. Absoluto, é. Olha de olhadão. A categoria ia até 80, né? Depois de 80, era absoluto. Você não tinha visto essa, Vandir? Essa nunca tinha visto. Aí, ó. Aí, ele me deu mais um... Pum, cadão. Aí, ó. Aí, ele coloca o dedo no meu olho, olha ali, ó. Eu coloco a mão na cabeça dele, ó. Ó, ele enfiou o dedo no meu olho. Eu enfiei os dois dedos no olho dele, lá, ó. Eu peguei na cabeça dele e fui colocar. O cara montou. Bá. Não acredito, Vandir. É, porque nessa época aí, né? Era o primeiro campeonato que eu tava tendo. Imagina. Olha lá, lá, lá. Conseguiu. Ui, quase. Aí, eu consegui levantar, né? Aí, ó. O cara já tava morto. E o gás vai indo, né? E essa luva era uma joga muito pequena, né? Pum, pá, pum, pá. Irado, irado. E esse torneio foi... O legal desse torneio é que essa foi uma das melhores lutas do torneio, né? Uma que o cara menor começou a bater no cara maior. Todo mundo já gostou pra caramba, né? Bá, que irada essa luta, hein, Vandir? Aí. Eu tinha visto essa, velho. Então, bá, quase. Aí, ó. Quase. Aí, ó. Essa parte começa. Aí começa a reverter, né? Porque o gás do... O cara é muito grande, né? Muito grande. Fiz muita força. É. E aí, mais adrenalina, né? Aí... Ó. E tudo... Aí, no finalzinho, né? Ó, Mademir. Consegui encaixar uma cabeçada, né? Faz uma foto. Ah, podia cabeçada também, né? Podia cabeçada. Aí, valeu tudo. Aí, não tinha um braço. Eu nunca lutei com cabeçada. Eu queria um dia. Aí, aí, faz uma faça, uma finta e acerta um direto. Daí que começa a ser o... Ó. Pim! Pegou. Aí, a gente vai pro outro canto. Aí, eu dei uma cabeçada, umas umas cotoveladas aí que teve o nocaute. Mas o legal é que a luz do ginásio começa a piscar agora. Rolou até um efeito de... Um efeito na... Bota um pouquinho de... Tá rolando. Já, já, já. Tá acabando? Tá acabando já. Deixa, deixa, deixa. Ó, a cabeçada. Uma cabeçada, já deu uma cotovelada. Bá! Daquela desgaçadinha, manota. Despiradinha, né? Ajoelhada, joelhada, joelhada. Boa, boa, João. É, olha lá. Rei, rei. Essa é do rei. Aí, ele ficou segurando na corda. Ele ficou nocauteado, segurando na corda, ó. Ó o mestre ali fora. Olha, a galera. A galera ficou louca no ginásio. Olha, 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 olha. Os caras ficaram... Olha, olha, olha. Caiu, caiu. Dá mais uma. Aí, essa época foi bem a época que tava... O Ronaldinho tava em alta, né? Aí, o pessoal começou... Ronaldinho! Ronaldinho! Puta, que luta, hein? Foi uma luta muito boa, meu. Não parou, velho. Não parou o negócio. Então, na verdade, é aquela coisa, né? Quando... Se você tá bem preparado, se você luta pra frente, sabe? Você luta o quanto você quiser. Se você é um lutador emocionante, você empolga o pessoal, né? Você empolga o público, né? Porque é aquela coisa. Tem lutador que não luta pra ganhar. Tem lutador que luta pra não perder. É diferente. Aí já não é o... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, entendi. É, então eu acho que o cara quando luta bem, o cara luta a vida inteira. Não tem segredo. Não tem meia boca, né? Não. Não tem meia boca, né? Não tem meia boca. Obrigado.